Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. A partir de hoje, o preço do gás de cozinha fica mais barato nas distribuidoras. Essa foi a primeira queda neste ano da cotação do GLP residencial, que tem sido reajustada a cada três meses. O anúncio foi feito pelo Sindicato na sexta-feira e confirmado pela Petrobras. Isso significa que o preço médio de venda do botijão, que é usado nas casas pela Petrobras às distribuidoras, deve cair de R$ 26,20 para R$ 24,06. Lembrando que o GLP residencial de embalagens até 13 kg deve ficar de 6,5 a 12% mais barato. Já os botijões acima dos 13 kg, destinados às empresas, terão redução de 11% a 17%, dependendo da localidade. Esse é o segundo corte consecutivo nos valores desse produto, que já havia sido sofrido uma queda de 9,8% no dia 24 de julho. A Petrobras vem alterando o preço do botijão trimestralmente para, segundo a petroleira, suavizar os impactos da volatilidade do preço do mercado externo sobre os valores domésticos. Agora o consumidor final deve ficar atento, pois o repasse dessa redução é incerto. Isso porque ainda depende da incidência de impostos e da margem de lucro visada pelas empresas, que varia. Do Rio de Janeiro, Marcelo Castilho, para o Governo Agora. Um final de semana recheado de medalhas no PAN. Os atletas brasileiros conseguiram garantir 10 medalhas em diversas modalidades. E já estamos em segundo lugar na competição. A equipe de canoagem 100%, patrocinada pelo Bolsa Atleta, faturou o ouro e fez história. Ana Sátila e Pedro Gonçalves foram os destaques do final de semana. Juntos, eles faturaram os quatro ouros. C1 feminino, K1 masculino e canoagem slalom extremo, feminino e masculino. Felipe Borges fechou C1 masculino em terceiro lugar. Já o tenista João Menezes se tornou o sétimo brasileiro a conquistar um título pan-americano de simples na modalidade. E comemorou o ouro e a vaga nos Jogos de Tóquio 2020. Mas a lista de conquistas dos brasileiros não para por aí. E para resumir, vamos ao quadro de medalhas. Até agora, o Brasil já conquistou 72 e passou para o segundo lugar. São 34 de bronze, 16 de prata e 22 de ouro. A chuva de medalhas mereceu um poste do ministro da cidadania Osmar Terra. Ele comemorou as conquistas até aqui. Durante a inauguração da usina solar flutuante na hidrelétrica de Sobradinho, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que a obra vai ajudar a irrigar o sertão nordestino. Este sol escaldante, este calor abundante é o que vai gerar energia através de plano piloto, como a nossa querida Chester, para que motores funcionem e irriguem o nosso sertão de verdade. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho